Nada de Copa. O brasileiro está mesmo interessado no arrasta-pé. Pelo menos essa foi a constatação feita em um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil que mostrou que Campina Grande é a cidade do Brasil com maior taxa de ocupação de voos. Ou seja, o forró e as tradições nordestinas que estão conseguindo atrair um número cada vez maior de pessoas. Isso é o reflexo da procura do que a gente está já cavando há um ano, já está colocando no mercado há mais de um ano. E com toda essa característica Campina Grande está explorando cultura regional local. E essa diferença é que faz com que o turista venha procurar. Os dados mostram que as procuras por passagens aéreas para Campina Grande durante os meses de junho e julho são cerca de 15% maiores do que as capitais como Fortaleza e Natal, que serão sedes de jogos da Copa do Mundo. Apesar de animadores, os dados não surpreendem os operadores do sistema na cidade. É normal a gente ter um aumento de fluxo até 20% nesse período, porque Campina atrai muitas pessoas. E muitas pessoas que estão de fora da cidade, que estão daqui, eles optam pelas suas férias no meio do ano. E isso faz com que o fluxo mensal aqui seja muito maior no mês de junho. E se fora dos limites territoriais da Paraíba, a paixão pelo maior São João do Mundo é bem intensa, imagina nas ruas da cidade rainha da Borborema. O campinense também é apaixonado por futebol. Mas se for para ele escolher... Para mim o São João, porque está no sangue. Eu acho que o campinense, no modo geral, prefere o arrasta-pé. Mas chegando junto, a Copa do Mundo e o Corfo Ró, vai ser muito bom para nós, campinense. E para quem vai aproveitar para unir futebol e São João, a estratégia é simples. É só chegar mais cedo no Parque do Povo. Os locais que colocarem o acesso aos jogos, vai ser muito bem quisto. Eu mesmo vou procurar um local para assistir no maior senhor do mundo. E como em 2014 a programação do arrasta-pé no maior São João do Mundo vai começar mais cedo, a estrutura de acolhimento para os forrozeiros e turistas também vai ser reforçada, tanto nos aeroportos quanto no Arraial. É só sogenann eu, que eu tenho a história, eu tenho a história. Então, salvo! A CIDADE NO BRASIL